O presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer ataques contra o poder judiciário. Ele afirmou que o Supremo Tribunal Federal tem interferido em sua atuação na presidência. E mesmo rebatido pelas autoridades, novamente fez insinuações em relação ao sistema eleitoral. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. As declarações de Bolsonaro foram dadas no Congresso Mercado Global de Carbono, no Rio de Janeiro. O presidente disse que o governo é vítima do que entende ser interferências indevidas do poder judiciário. Muitos aqui, dos meus ministros, podiam estar muito bem de vida, ganhando dez vezes mais em outro local, mas preferiram vir para dentro do governo e sofrer muito com interferências explícitas do poder judiciário. Bolsonaro voltou a dizer que o Supremo impediu o governo federal de agir na pandemia. A questão já foi desmentida pela própria corte no ano passado, que pelas redes sociais escreveu que uma mentira contada mil vezes não vira verdade. Na época, o STF disse que o verdadeiro é que os ministros decidiram que União, Estados e Prefeituras tinham que atuar juntos com medidas para proteger a população. No evento no Rio, o presidente também voltou a fazer insinuações em relação ao sistema eleitoral brasileiro, novamente sem apresentar provas. O voto é a alma da democracia. Ele tem que ser contado publicamente e auditado. Não serão duas ou três pessoas que vão bater no peito, eu mando, vai ser assim, e quem agir diferente, eu vou caçar registro e vou prender. As Forças Armadas, ao qual sou o Chefe Supremo, foram convidadas a participar do processo eleitoral. E não vai ser jogada no lixo as observações, as sugestões das Forças Armadas. Eu quero que aqui, quem porventura votar do outro lado, vota ele seja respeitado. Quem votar para o lado de cá também seja respeitado. Não podemos enfrentar um sistema eleitoral onde pare a sombra da suspeição. Autoridades, como os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, têm respondido reiteradamente que o sistema é seguro, auditável e nunca se comprovou nenhuma irregularidade. Mais cedo, em evento no Conselho da Justiça Federal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, voltou a sair em defesa do Poder Judiciário. Sempre quero deixar claro o nosso compromisso com a democracia, com o Estado de Direito, e esse compromisso definitivamente não se faz sem o absoluto respeito ao Poder Judiciário. E é o que aqui eu gostaria de externar. Hoje, o TSE celebrou os 90 anos da instalação da Justiça Eleitoral. O vice-presidente do Tribunal, ministro Alexandre de Moraes, um dos principais alvos de Bolsonaro, afirmou que a Justiça Eleitoral busca combater aqueles que são contrários aos ideais republicanos. Esse foi o surgimento da Justiça Eleitoral, vontade de concretizar a democracia e coragem para lutar contra aqueles que não acreditam no Estado Democrático de Direito. Esta mesma vontade democrática e essa coragem republicana, nós temos hoje, presidente, na Justiça Eleitoral brasileira. A vontade de democracia e a coragem de combater aqueles que são contrários aos ideais constitucionais, são contrários aos ideais republicanos, permanece na Justiça Eleitoral, que foi se aperfeiçoando. E no fim da tarde, o presidente Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes se complementaram durante cerimônia de posse no Tribunal Superior do Trabalho. Foi na hora em que Bolsonaro foi chamado para condecorar os ministros que tomavam posse. Ele se aproximou de Moraes, que estava na primeira fila de convidados, e o cumprimentou. O gesto acontece no momento de embate entre os dois. Na última terça-feira, o chefe do Executivo apresentou um pedido de investigação do ministro no STF por suposto abuso de autoridade, que foi rejeitado por Dias Toffoli. Obrigado. Obrigado.